Aplausos Há uns anos, há cerca de 3 mil anos, e outra vez os gregos, são a culpa porque eu estou aqui, e nós estamos aqui, nesta coisa dos limites. Porque havia um senhor chamado Zenão, e ele dizia, esta coisa dos Jogos Olímpicos de Londres é uma estupidez. É uma estupidez fazer-se. O parceiro está lá nos calços de partida, tem que percorrer metade da distância entre os calços de partida e a meta. Depois vai percorrer metade, e depois outra metade, e depois metade, outra metade, metade, outra metade, ele nunca mais vai chegar à meta. Nunca mais vai chegar à meta. E o parceiro que disparou a seta para o Aquiles, também foi uma grande disparada, para o Aquiles, para o Tendal, foi um grande disparado. Porque a seta vai a meio do percurso, depois tem que fazer metade do percurso que falta. E a seta nunca mais chegou à Aquiles. E nós vivemos nesta coisa, estes 3 mil anos, vamos ter os Jogos Olímpicos, os corredores vão passar a meta, e o Aquiles levou o membro com a seta no tendão. E na altura não se fazia cirurgia àquela coisa do tendão dele. E como é que nós resolvemos isto? Bem, tivemos que resolver isto de uma forma estranhíssima. Que foi, mesmo com o tempo parado, a gente tem que estar em duas posições ao mesmo tempo. Porque senão não há velocidade. Portanto, eu tenho que estar, e não estar, no mesmo local, ao mesmo tempo. Porque senão não há velocidade. O grande truque do limite, do cálculo do limite, para calcular a velocidade, é, no mesmo instante, eu ocupo duas posições. Senão não havia velocidade. E senão, o atleta não chegava lá ao fim. Portanto, esta coisa do limite, é estar, e não estar, no mesmo local, ao mesmo tempo. Mas, como isto, teve contra ele, nada mais, nada menos, que o senhor chamado Aristóteles, Nós, estes últimos 3 mil anos, temos garantidamente afirmado que não se pode estar, não se pode estar, de uma maneira e da contrária, no mesmo local, ao mesmo tempo. E o Aristóteles ganhou até hoje. Ganhou até hoje, e teve consequências imensas. Uma delas, é uma consequência, de que estamos a viver hoje. Nós hoje, vê-se escrito por todo lado, as escolas não ensinam nada. Sai-se da escola e não se sabe nada. E isso sempre me fez uma grande confusão. Porque eu já ensinei em todo lado, já estive mais ou menos em todo lado, e o pessoal marra que nem os desgraçados. Faz exames, pá. Passa os exames, cabula os exames, faz trabalho. Quando acabam, sabem imenso. Não são, é nada. E não só é nada, porque não é possível treinar toda a gente no ambiente onde vão trabalhar. só medicina e talvez. E por isso, a crise de hoje, não é nas universidades, nem empregabilidade dos cursos. É que depois de aprender, como ainda não se arada, é preciso ir para um local, aprender a ser. E o local para aprender a ser, é que não há. e dizem, ah, mas com as novas tecnologias, não é assim. Ai, não. Então, entrem num avião, e vejam o copiloto, sentado lá do lado direito, tem lá a passar 7 mil horas. Ele sabe, os manuais todos do avião, muito melhor do que o piloto, que já se esqueceu daquela tralha toda. No entanto, ele vai do lado direito, porque a maior parte do conhecimento, não é possível verbalizá-lo. E a gente todos copiou alguém, mesmo os de Olinda. Porque nós, não podemos fazer maior elogio a alguém, senão copiá-lo. E essa etapa do aprender a ser, nós hoje temos que criar aonde? Para depois ser. E ser, foi o que este TEDx Aveiro trouxe aqui. É quem já era. Mas ninguém vai dizer esta trajetória que foi. Aprendeu, depois aprendeu a ser copiando alguém, ou muitos, e depois foi. E como é que foi? Olha, foi sendo e não sendo, no mesmo local e ao mesmo tempo. É uma coisa que a gente hoje sabe, e sem ela não havia computadores, sem ela não haveria esta tralha toda, nem este microfone, penderá-te estupidamente nas minhas orelhas. Mas, mas, houve um pintor que conseguiu mostrar a realidade. Porque nós descobrimos duas grandes cenografias para a realidade. Uma é o desenho, que foi a primeira. A gente faz uma data de rabisco, que sai um porta-aviões. sabe outra data de rabisco, que sai uma obra de arte. Pinta uns tecidos e sai roupa. E a outra foi os números. Se eu perguntar à minha amiga que sabe o que é uma laranja, sabe o que é uma laranja. Então, mas a laranja é de casca grossa, é de casca fina, é doce, é amarga, tem muitas pevidas, tem os gomos grossos, tem os gomos, está podre. Como é que é? A gente já não sabe, não é? Mas, o grande truque da outra estenografia foi que a aritmética escreve uma laranja e a estuma é a essência das laranjas. As existências das laranjas são fantásticas. De modo que, quando eu digo uma pessoa, sabem quem é que eu estou a representar? O macacão todo está aqui. São muitas existências. E no poder da estenografia, que é o desenho, olhem esta maravilha do Dali. A paz e a guerra é a nossa natureza. As duas existências extremas. A fraternidade e o fratricídio. E oscilamos entre as duas. Mas, mais fantástica é que podemos ser as duas ao mesmo tempo. E o podemos fazer isso interrogando-nos o que é o futuro. A mim passam a vida a perguntar-me o que é o futuro. Até me pagam. E eu... E eu... E eu... E eu... E eu nesta coisa do que é o futuro, encontrei o que é o futuro. É uma casa que está na rua que vai de Lisboa para Pascar. Está lá o futuro. De lado esquerdo. Lá bem, antes de chegar ao estoril, está lá o futuro. e depois, está lá um azulejo dentro e diz assim, aqui faz-se o que se pode. E neste futuro, neste futuro, nós encontramos, porque aquele lá está dentro, está no presente. Ou está no futuro. Quando olham, olham para o presente. Há uns parceiros estranhos, que são os índios navajos. Nós temos esta imagem que é o futuro que está para a frente, o passado que está para trás. Para os índios navajos é ao contrário. Pois, obviamente, aquilo que eu vejo está para a minha frente. Portanto, só pode ser o passado. O que está nas costas é o que eu não sei. É incógnita, só pode ser o futuro. Portanto, a gente pode ser e não ser no mesmo local ao mesmo tempo. E dali pintou esta natureza morta. É uma natureza morta em que os objetos estão a andar a uma velocidade louca. Aliás, o único objeto que não é sustentável parado é a andorinha e ele pintou a parada. Mas esta pintura é ser e não ser no mesmo local ao mesmo tempo. E ele chamou-lhe Still Life Fast Moving. E este é o último desconhecimento. É que nós oscilamos entre o medo, a crença, e só vencemos isso com sabedoria. Mas quando temos sabedoria, somos capazes de enfrentar o medo com tranquilidade. Estes três parceiros com os cobertores da Cáritas estão a ver uma 15 leões a comer. A gente ao pé de um cachorro a comer, não passa. Agora vejam, este homem tem a sabedoria nos olhos. Vão-se levantar, estão com medo, tranquilos e enfrentam a realidade. Agora vejam, um dos leões, 15 leões, 14 leões e este leão vão fugir. Vão ficar cheios de medo porque estão a enfrentar quem é capaz de ser e não ser no mesmo local ao mesmo tempo. Primeiro, a leoa fugiu. Segundo, ao baixo. vão todos os leões fugir. Aqueles três, as três fracas figuras vão cortar um bocado da peça daquele antílope que os leões caçaram. Vão colocá-lo sobre o dorso e aquelas três fracas figuras vão sair dali porque têm sabedoria para enfrentar o medo e a tranquilidade. E quando eles forem embora, há uma leoa mais afoita, com mais coragem, que vai até à peça de caça, mas não é para correr atrás deles, é para esconder atrás de um arvoredo e não venham lá eles outra vez. Isto, isto, é que é passar limites. É o passar o limite do cálculo da velocidade. é no mesmo instante eu estou aqui um bocado mais à frente. Aqueles três fracas figuras assustaram 15 leões e roubaram-lhes o dinheiro. Porquê? Porque são capazes de pensar esta coisa simples. Por mais assustados que estejamos e por mais fantástico que digam que as coisas poderão ser, pode-se mesmo com medo ter enorme tranquilidade e enfrentar, seja o que for. E com enorme tranquilidade, a mesma que aquelas fracas figuras enfrentaram o medo que eles tinham, nós somos capazes de ter, se quiserem, porque o sucesso deles era medido por aquele pernil de carne que ia alimentar a tribo toda, se quiserem e se quiserem chamar a isso sucesso, é isto, é saber estar e não estar no mesmo local ao mesmo tempo. Obrigado.